Bom, iniciando a gravação, boa noite a todos e todas. Gente, seguinte, né, infelizmente muitos de vocês eu não tive nem oportunidade de conhecer ainda, né? A gente parou aí as aulas logo no início da... Assim que começou as aulas, a gente teve que paralisar, né? Na nossa primeira semana, a gente só teve um dia de aula, né? Aí nós fomos obrigados a parar por causa da pandemia da Covid-19. Claro, infelizmente não substitui aqui o contato presencial, com certeza seria muito melhor. Mas, enquanto isso, a gente vai se virando com o que a gente consegue aqui, né? Muitas escolas estão fazendo isso e estão se dando bem. Então, deixa eu só ligar meu timer aqui para eu não passar do tempo. Ficar de olho aqui. Vamos lá. Bom, então é o seguinte. Para quem não me conhece, eu sou o professor Machado. E eu vou trabalhar com vocês com química frente C. Disciplina de química frente C. Que é química orgânica. Muitos gostam, acho que é mais fácil, né? E vocês vão ver que as primeiras aulas são bem tranquilas, tá? E, na verdade, o que a gente tem é que... Mesmo assim, é interessante que vocês deem um certo cuidado para essa disciplina. Porque ela é extremamente acumulativa. Então, conceitos que a gente vai ver hoje vão continuar sendo revisados e cobrados de vocês ao longo do ano. Então, principalmente essa primeira parte, é extremamente importante que vocês peguem o básico. Treinem, estudem bastante o básico. Aproveitem que muitos de vocês, eu tenho visto nos stories do Instagram, têm estudado bastante química C. Ela é bem gostosinha de fazer os exercícios aí. Então, agora com as lives, eu acredito que isso vai ficar até um pouco mais fácil também. Beleza? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. E a gente já vai começar. Então, a partir de agora minha tela está sendo compartilhada. Vamos esperar só um pouquinho. Foi. Então, beleza. Vamos lá. Então, é o seguinte. Já que nós vamos falar de química orgânica, vamos começar com a seguinte abordagem. O que é a química orgânica? Bom, a melhor definição é essa aqui. É um ramo da química que estuda a maioria dos compostos de carbono. Bem, basicamente essa divisão entre química orgânica e química inorgânica, ela é meramente didática, tá pessoal? Então, o que a gente tem é o seguinte. Nós temos compostos inorgânicos, substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Qual que é a principal característica das substâncias orgânicas? Elas contêm átomos de carbono. Beleza? O que a gente tem é o seguinte. Na verdade, como eu disse, essa divisão é bem didática. Ela é mais didática, inclusive. Porque o que acontece na prática é que essas substâncias, elas possuem reatividades diferentes. Enquanto nós temos uma gama de reações orgânicas, nós temos relativamente poucas reações inorgânicas quando comparadas com as reações orgânicas. Então, na prática, por questões de reatividade, a gente acaba fazendo essa distinção. Mas, para fins didáticos, novamente frisando, a gente diz que a química orgânica é o ramo da química que estuda a maioria dos compostos de carbono. Por que eu digo a maioria? Porque existem substâncias que contêm átomos de carbono e, mesmo assim, elas reagem mais como compostos inorgânicos. Então, a gente costuma dizer que esses compostos são compostos de transição, né? Porque, apesar de eles terem o carbono, eles reagem como compostos inorgânicos, tá? Então, as principais exceções que eu destaco para vocês, não se bitolem com isso, tá? Isso aqui é bem... é só a introdução mesmo. Mas, fiquem de olho, ó, ácido carbônico tem carbono, mas não é orgânico. Óxidos de carbono, CO2 de óxido de carbono, que vocês conhecem bem, ele também não é orgânico. E o monóxido de carbono também não. Carbonatos, bicarbonatos, aqui, ó, cianatos, isocianatos, tilcianatos e cianetos inorgânicos. Esse inorgânicos tá pra todo mundo, tá, gente? Eu tô falando de cianatos inorgânicos, isocianatos inorgânicos, tilcianatos inorgânicos e cianetos inorgânicos, tá? Alguns exemplos aqui, o gás cianídrico e o cianato de amônio, beleza? Então, na verdade, como eu disse pra vocês, não se bitolem com isso, tá? Aqui, coloquei apenas as exceções mais importantes. E esse cianato de amônio aqui, eu vou fazer algumas observações sobre ele, beleza? Então, o que que eu vou fazer, ó? Ó, primeiro, guardem essa frase aqui, que ela é bastante importante. Todo composto orgânico possui átomos de carbono, mas nem todo composto que possui átomos de carbono é orgânico, beleza? Então, tudo aquilo que tem carbono é orgânico. Mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Professor, pode me dar exemplos de substâncias que contêm carbono, mas não são consideradas substâncias orgânicas? Aqui estão as nossas exceções. Rastro carbônico, óculos de carbono e por aí vai, tá? Bom, um pouquinho da historinha seguinte, até 1828, acreditava-se que era impossível você criar, você sintetizar artificialmente uma substância orgânica. Então, isso foi um entrave pro desenvolvimento da síntese orgânica. Porque hoje, por exemplo, 99, mais de 99% dos medicamentos que a gente conhece são orgânicos, né? Então, as moléculas que correspondem às substâncias desses medicamentos, a gente pode citar aspirina, paracetamol, ibuprofeno, todas essas substâncias, elas contêm carbono na sua estrutura. Portanto, são substâncias orgânicas. Mas até 1828, acreditava-se que não era possível você fazer artificialmente, sinteticamente, um composto orgânico, tá? E o nome dessa teoria era chamada de teoria da força vital. Ou seja, era necessário uma força vital, ou seja, que um organismo fosse vivo, pra que ele conseguisse produzir em seu corpo, através do seu metabolismo, um composto orgânico. Então, acreditava-se que compostos orgânicos só existiam na natureza, e não artificialmente, tá? Um desses exemplos de composto orgânico é a ureia. Inclusive, a ureia é presente na urina, né? Inclusive, até inclusive o nome vem ureia de urina, né? Então, a gente consegue encontrar a ureia na urina. E, claro, quando você vai lá dar aquela mijada, né? A gente parte do pressuposto que você, como sendo um ser vivo, ou pelo menos partia ali antes de 1828, você, como um ser vivo, tá ali eliminando uma substância orgânica, porque o teu metabolismo, através de uma força vital mirabolante, produziu, foi capaz de produzir aquele composto. Mas, o que Friedrich Wohler fez em 1828 foi uma descoberta por acaso, na qual ele tava tentando obter cianato de amônio. E o cianato de amônio, o que que acontecia? Ele tava em solução, era um sal em solução, e ele tava querendo, basicamente, obter a forma sólida desse sal, evaporando o solvente. Então, pra evaporar o solvente, pra evaporar o solvente, ele precisou aquecer. E, através do aquecimento, o cianato de amônio se transformou em ureia. Então, olha que louco, um componente inorgânico, pelo aquecimento, deu origem a um composto orgânico. Então, isso foi a quebra da teoria do vitalismo. A partir daí, percebeu-se que poderia sim ser, é possível, você sintetizar substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas artificialmente. E isso, desse momento em diante, a área da química orgânica sintética só deslanchou. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é uma piadinha que eu gosto, né? A tabela periódica vista por um químico orgânico, já que a gente viu que o nosso elemento central aqui é o carbono, ele está em destaque ali, né? Aqui, ó, a gente tem onde fica o hidrogênio, está escrito aqui o amiguinho do carbono. Porque, na verdade, todos os compostos orgânicos, além do carbono, eles têm hidrogênio também, tá? Então, na verdade, a gente costuma dizer que o hidrogênio é o ligante mais comum do carbono, tá? Então, sempre em todos os compostos orgânicos, você vai ver, obrigatoriamente, carbono e hidrogênio no mínimo. Podem aparecer outros elementos também. Mas carbono e hidrogênio, obrigatoriamente, você vai encontrar lá. Beleza? Aqui tem umas piadinhas aqui, né? O metal alcalino, por exemplo, aqui está escrito não deixe eles molharem, né? Porque os metais alcalinos, em contato com a água, sofrem via uma reação explosiva. Então, pessoal, vocês podem pesquisar no YouTube, por exemplo, a reação de potássio com a água, né? Ela é uma reação bem enérgica. Então, não é interessante misturar esses metais com água, tá? Aqui, ó, eu tenho catalisadores que eu uso para fazer química de verdade, né? Quando a gente for estudar as reações orgânicas, a gente vai estudar algumas reações que necessitam desses catalisadores, que são substâncias utilizadas para que a velocidade da reação aumente, né? Ou seja, você obtém os produtos da tua reação mais rapidamente. Aqui, legal, ó, valioso, né? Porque aqui a gente está falando de prata, ouro, paládio, né? Então, meu preferido é esse aqui, ó, essa parte, ó, quem se importa, né? Então, realmente, essa parte da tabela periódica, que nem eu que estou, né, na graduação, terminando a graduação, nunca nem vi para que serve esse negócio. Então, vamos lá, gente. Algumas propriedades do átomo de carbono. Isso aqui é bem simples, ó. Primeiro, a tetravalência. O que que tetra significa? Tetra significa quatro. Então, lembre-se que o carbono faz quatro ligações, beleza? Então, quantas ligações o carbono faz? Quatro. Isso a gente vai falar incansavelmente ao longo desse ano, beleza? Então, o carbono faz quatro ligações. Outra propriedade é o encadeamento. Lembre-se, ó, encadeamento remete à cadeia. Então, átomos de carbono ligam-se entre si, formando cadeias carbônicas. E o que são cadeias carbônicas? Basicamente é carbono ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono. O carbono pode ligar-se a outro átomo de carbono, assim, sucessivas vezes, né? E essa ligação pode assumir aí todas as direções e comprimentos possíveis aí, tá? Com relação a ligações múltiplas, o carbono pode realizar ligações múltiplas. O que que quer dizer ligações múltiplas? Quer dizer que eu posso ter ligações duplas entre carbonos. Ou até mesmo entre o carbono e um outro elemento, como o oxigênio, por exemplo, tá? O átomo de carbono pode fazer também ligações triplas, beleza? Então, além das ligações simples, ele pode realizar ligações duplas e ligações triplas. Mas perceba uma coisa, ó, sempre em número de quatro. Perceba que, ó, eu tenho aqui, ó, uma ligação, duas ligações, três ligações, quatro ligações. Mesma coisa aqui, ó, destaquei a dupla, mas repare que eu tenho aqui, ó, uma ligação, duas ligações. Tá meio feio aqui, porque digitar no mouse é meio ruim, mas espero poder contornar logo isso. Três ligações, quatro ligações. Mesma coisa aqui, ó, uma ligação aqui, duas ligações, três ligações, aqui vai ficar meio encavaladinho, e quatro ligações. Beleza? Gente, aqui também, ó, duas, quatro. Com relação à hibridização, gente, eu vou dizer pra vocês. Essa teoria da hibridização, na verdade, ela envolve um aporte mais aprofundado de química. Já me perguntaram sobre isso. Vocês vão ter que, depois que vocês estudarem lá em química a teoria atômica atual, né, sobre os orbitais, isso vai ficar mais claro. Ou não, porque eu vou contar um segredo pra você que eu não deveria contar, mas eu vou contar. Muita gente não aprende esse conteúdo de teoria da hibridização pelo seguinte, um pouco por preguiça. Porque a gente dá macetinhos aqui que vocês, se a maioria das questões do vestibular, vão pedir hibridização do carbono. Então, nessas condições, o que acontece é que você, como aprende o macetinho, basicamente, você vê aquela teoria e fala, ah, né, o que eu quero saber tudo isso, né, pelo macetinho eu respondo a questão mais rápido. E, de fato, responder questão rápido é algo interessante. Mas eu vou dar um macetinho pra vocês, porque, por vezes, é muito importante que você saiba, né, tem questões que vão perguntar, ah, quantos carbonos SP2 tem nessa estrutura, por exemplo. A gente vai resolver alguns exercícios assim ao longo do ano, tá? Então, eu vou só parar meu compartilhamento de tela aqui, pra vocês verem o macetinho que eu vou dar. Que eu preciso que vocês olhem pra mim agora. Então, cadê aqui minha reunião? Então, eu vou parar minha apresentação, que daí vocês conseguem me ver melhor. Ó, então, o macetinho é o seguinte, ó, dá uma olhada na minha mão aqui, ó. Então, são dois macetinhos. O primeiro, ó, carbono faz quatro ligações, certo? Então, se ele faz uma ligação simples, hibridização SP3. Se ele faz uma ligação dupla, ó, vou sumir com dois dedos aqui, hibridização SP2. Então, ligação simples, hibridização SP3. Ligação dupla, hibridização SP2. E se ele fizer uma ligação tripla, hibridização SP1, mas como você não precisa representar o 1, fica só SP. Beleza? Agora, um outro macetinho que contempla aquela das duas duplas também, ó. Imagine que minha mão, a palma da minha mão aqui, seja um átomo de carbono. E ela está realizando quatro ligações simples, beleza? Então, os vãos entre meus dedos vão dizer a hibridização. Quer ver? Então, 1, 2, 3. Portanto, quatro ligações simples, hibridização SP3. Agora, eu vou fazer uma dupla aqui, ó. Estão vendo? Que o carbono está fazendo uma ligação dupla aqui e duas ligações simples. Então, se tem uma ligação dupla no teu carbono, vamos contar quantos vãos eu tenho entre os dedos aqui agora, ó. Eu tenho 1, 2. 2 vãos, hibridização SP2. Beleza? E se ele fizer uma tripla? Fez uma ligação tripla. O que vai acontecer? Eu tenho aqui 1 vão entre os dedos apenas, portanto, hibridização SP1 ou SP. Se ele fizer duas duplas, eu adoro fazer isso aqui, se ele fizer duas duplas, o que vai acontecer? De novo, ó, meu carbono está fazendo duas duplas ligações e o único vão que eu tenho aqui, tenho apenas um vão, portanto, hibridização SP1, que é SP. Beleza? Então, deixa eu voltar a apresentar a minha tela aqui. E vamos continuar. Outra propriedade é que o carbono pode se ligar a elementos diferentes do carbono, né? Então, a gente tem, por exemplo, ó, a ligação com o hidrogênio. Eu já falei pra você, o hidrogênio é o ligante mais comum do carbono. Eu já vou fazer você anotar isso, tá? O carbono também pode se ligar ao oxigênio, ao nitrogênio, ao fósforo, ao enxofre e a outros elementos também, mas por enquanto vamos ficar só nesses. Pra vocês lembrarem do chomps, tá? Quando a gente for falar em elementos organógenos, ou seja, elementos que geram compostos orgânicos. Outra coisa que é muito interessante que você saiba é o número de ligações que cada um desses elementos faz, tá? E aqui eu vou dar preferência pra esses quatro aqui, ó. Pro carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Vamos lá. Quantas ligações o carbono faz? Quatro. Lembre da tetravalência. Importantíssimo, tá? O hidrogênio faz apenas uma ligação, o oxigênio faz duas ligações, e o nitrogênio faz três ligações. Beleza? Então, por enquanto, guarde essa informação aí. Com relação àquilo que eu falei sobre... No material, vocês vão ver também uma propriedade, um postulado chamado ligações equivalentes, né? Não se preocupem muito. Ah, por que eu não falei disso aqui? Na verdade, porque até os mesmos livros, eles sistematizam esse conteúdo de maneira diferente, tá? O objetivo não é você saber, ah, quais são os quatro, cinco, três ou x postulados de Kekulé. Ninguém vai te perguntar nem quantos são, e nem pedir para você listar eles. O que importa é que você saiba aplicá-los. Por isso, eu estou trazendo nos slides de uma maneira, no material tem outra sistematização, mas aquela parte de ligações equivalentes, por exemplo, tem... Tem o livro que eu peguei lá, ele usa aquela propriedade como uma quarta propriedade, e eles colocam, por exemplo, ligações múltiplas inseridas aqui na tetravalência, por exemplo. Quando eles falam, ah, o carbono faz quatro ligações, podendo ser simples, dupla ou tripla, beleza? Então, com relação a essa parte, a gente não precisa se preocupar muito, é só apenas uma sistematização, tá? Isso varia de autor para autor. O que importa mesmo é você saber aplicar isso, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Ai, deixa eu tirar esse laser horrível. Então, vamos lá. Um primeiro exemplo aqui para a gente. Repare que aqui eu tenho uma cadeia carbônica, ó. Carbono ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono. Tem o oxigênio aqui, a gente viu que o carbono tem essa propriedade, ele pode se ligar a outros organógenos, então, por enquanto, está tudo ok. Só tem um pequeno problema. Repare que aqui, esse carbono, esse primeiro carbono aqui, por exemplo, ele não está fazendo quatro ligações, ele está fazendo apenas duas. Então, quer dizer que essa estrutura está incompleta. Eu preciso dar uma olhada nisso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu... InSketch, que é esse softwarezinho aqui que eu uso. Vou aumentar isso aqui. E o primeiro trabalho que você tem que fazer é completar com o número de hidrogênios. Então, veja bem. Concorda comigo que esse carbono da esquerda, ele está fazendo só duas ligações, mas ele deveria fazer quatro? Então, consequentemente, você concorda comigo que estão faltando dois hidrogênios ali? Esses hidrogênios estão subentendidos, você concorda? Beleza. Agora, olha esse carbono aqui. Ele está fazendo uma ligação, duas ligações, três ligações. Mas quantas ele tem que fazer? Quatro. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui. Vamos exibir o hidrogênio faltante. Pronto. Agora sim. E só para ficar mais bonitinho aqui, eu vou afastar isso aqui. Tá. Então, agora sim, esse carbono está fazendo uma ligação, duas ligações, três ligações e a quarta ligação com o hidrogênio. Beleza? Esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação, duas ligações. Portanto, faltam duas ligações. E a gente completa sempre com o hidrogênio, porque ele é o ligante mais comum do carbono. Beleza? Agora, olha só. Tanto esse carbono de cima aqui, como esse carbono de baixo e esse carbono aqui, eles estão com apenas uma ligação. Portanto, como faltam três ligações para completar as quatro, eu preciso completar ali com três hidrogênios. Beleza? Maravilha. Então, olha o que vai acontecer aqui. Esse carbono aqui, ele já está com quatro ligações, portanto, eu não coloco hidrogênio nenhum. Certo? O oxigênio, normalmente, eu não preciso me preocupar com ele, mas ele já está certo ali com duas ligações. Beleza? Então, basicamente, o que a gente tem é isso aqui. Tá. Aqui, ó, vou colocar esse aqui mais diretamente, já vou colocar todos os hidrogênios, qualquer coisa, eu sugiro que você pause esse vídeo para você tentar fazer. Beleza? A gente vai ter exercício sobre isso, mas, ó, grava essa estrutura, vê as quantidades de ligações e completa com a quantidade de hidrogênios para fechar as quatro ligações. Aqui, no caso, eu esqueci de colocar os hidrogênios do ligado ao nitrogênio, né? Lembre que o nitrogênio faz três ligações, portanto, eu vou ter aqui dois hidrogênios subentendidos. Mas, no momento, eu estou mais preocupado que você consiga fazer isso com o carbono. Beleza? Completar as ligações do carbono até chegarmos nas famosas quatro ligações. Beleza? Então, fechou. Aqui. Ih, rapaz, ficou encavalado. Fechou. Isso, melhorou. Fechou. Tá. Eu pulei aquele slide ali para dar tempo que isso aqui que eu vou falar é mais importante. Vamos falar de grafia de bastão. Na verdade, essa representação em grafia de bastão é a mais importante. Ela já vai aparecer muito nos exercícios. Então, eu vou mostrar para você aqui bem devagar como é que faz. Veja bem. Primeira coisa. Cada carbono corresponde a uma ponta de linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa estrutura que eu tenho aqui em cima em grafia de bastão. Beleza? Então, olha como eu vou fazer isso. Então, veja bem. Se eu desenhar uma linha aqui talvez fique um pouco torto, tá, gente? Mas vamos tentar fazer aqui da melhor forma possível. Se eu desenhar uma linha aqui deixar ela em preto e torná-la mais espessa. Se eu desenho essa linha, aqui onde tem essas duas bolinhas eu tenho dois carbonos porque cada carbono corresponde a uma ponta de linha. ou seja, esse primeiro carbono aqui ele está representado por essa bolinha aqui. O segundo carbono está representado por essa outra bolinha aqui. Os hidrogênios ficam subentendidos, eles ficam implícitos nessa representação. Beleza? Então, vamos lá. Agora, eu vou continuar fazendo isso aqui, ó. Aqui está. Vamos deixar mais espesso. Pronto. Já representei três carbonos aqui, né? Beleza. Só que perceba o seguinte, ó. Entre o carbono que eu vou chamar de carbono 2 e esse carbono 3, claro, essa numeração ela não segue a regra à risca por enquanto, mas eu estou falando só para ser didático. Existe uma dupla ligação entre o carbono 2 e o carbono 3. Você concorda comigo? Então, eu represento essa dupla ligação aqui na grafia de bastão também. Beleza? Agora, olha só o que vai acontecer. Eu tenho a seguinte situação aqui. Entre o carbono 3 e o carbono 4 eu tenho uma ligação simples. Para fazer mais rápido aqui eu vou fazer isso, ó. Tenho aqui uma ligação simples. E esse carbono 4 aqui, que é essa pontinha dessa linha, ele está ligado com o OH e fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Então, como que eu vou representar isso? Eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Eu vou colocar aqui a ligação e colocar também o oxigênio aqui, ó. Deixa eu ver aqui e deixar em tamanho maior. Tamanho maior. Beleza? E aqui um cuidado, gente. Uma coisa que às vezes vocês erram. Tem gente que acha que tem carbono aqui, ó. E não, não tem carbono aqui no OH. Beleza? O carbono, deixa eu fazer um circulozinho aqui. Eu, de fato, sim, tenho carbonos. Aqui. Jesus, corrigo. Aqui. Eu tenho um carbono aqui. Aqui. Eu tenho um carbono aqui. Ah, meu Deus do céu, mas tá difícil. Tenho um carbono aqui. Tenho um carbono aqui. E outro carbono aqui. Mas repare que nessa pontinha aqui com o OH eu não tenho carbono, tá, gente? Essa extremidade da ligação corresponde à ligação com o OH. Beleza? Então, cuidado. Tem gente que às vezes bota carbono a mais, conta carbono a mais e acaba errando, tá? Então, vamos fazer aqui a dupla ligação. Vai ficar um pouquinho feio, mas não tem problema. Vai dar pra entender bem. De novo aqui. A dupla ligação. Então, com o oxigênio. Beleza? E com isso, eu escrevo essa estrutura em grafia de bastão, tá? Claro, vocês, as primeiras vezes, vocês vão ver que pode ficar um pouquinho feio, né? O jeito que vocês forem fazer. Mas o importante é que seja uma estrutura em zigue-zague, tá? E que as ligações estejam coerentes, ó. Aqui eu tô vendo que esses carbonos aqui estão ligados na mesma ordem com que eles aparecem aqui. E os heteroátomos, no caso aqui, seria o oxigênio, né? O meu... Quando a gente fala em hetero, hetero quer dizer diferente, né? São átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Beleza? Como sempre tem carbono e hidrogênio em substâncias orgânicas, qualquer coisa que seja diferente de carbono e hidrogênio, a gente vai chamar de heteroátomo. Beleza? Como que isso pode aparecer em exercício, gente? Aqui tem um exemplo, ó. Determine a fórmula molecular do composto a seguir. Então, ó, eu vou fazendo os exercícios isso com mais calma depois, tá? Mas, por exemplo, eu tenho essa estrutura aqui, que está em grafia de bastão. E aqui eu tenho a seguinte situação, ó. Só por curiosidade, essa é a fórmula da aspirina, tá? Lembra que eu falei pra vocês que nos medicamentos, na sua maioria esmagadora, são substâncias orgânicas? Repare, aqui na aspirina eu tenho uma molécula orgânica. E, de fato, não podia ser diferente, porque, afinal de contas, em cada pontinha dessa estrutura, o que eu tenho mesmo, segundo a grafia de bastão, exatamente, eu tenho um átomo de carbono. Beleza? Então, aqui, todos esses átomos que eu estou pintando de vermelho são átomos de carbono. Beleza? E, mais uma vez, gente, cuidado, eu não tenho átomos de carbono aqui nas extremidades de ligações com héteroátomos. Beleza? Então, é importante frisar isso. Porque tem gente, por exemplo, que acha que tem carbono aqui em cima, que tem carbono ali. Não, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é o contrário. Aqui, a gente foi da fórmula estrutural para a grafia de bastão. Aqui, a gente vai da grafia de bastão para a fórmula estrutural. Porque daí, a gente consegue contabilizar a quantidade de cada elemento. Por exemplo, carbono, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho nove carbonos, portanto, vou colocar aqui C9. Hidrogênios, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cuidado que tem três aqui. Portanto, C9, H8. E o que eu tenho agora é um oxigênio, né? Onde eu tenho aqui, um, dois, três, quatro oxigênios. Então, C9, H8, O4. Beleza? E, de fato, essa é a nossa resposta. Vocês vão encontrar exercícios assim, beleza? E, por fim, só para terminar, isso aqui é bem simples, como que eu classifico os carbonos na cadeia? Então, existem carbonos primários, que são aqueles que estão ligados a apenas um único átomo de carbono. Percebam que esse carbono aqui que eu estou destacando, ele só está ligado a um único carbono, ele está vizinho a apenas um único carbono. Carbono secundário, eu tenho carbonos vizinhos a dois outros carbonos. Por exemplo, aqui eu tenho esse carbono vizinho a um, dois carbonos, tá? Isso é um carbono secundário. Um carbono terciário é aquele que é vizinho a três outros átomos de carbono. E carbono quaternário é aquele que é vizinho a outros quatro átomos de carbono. Beleza? Então, repare aqui, ó. Se a gente for classificar os carbonos nas cadeias, quem são os carbonos primários? Percebam que os carbonos primários são aqueles que estão na ponta, só estão ligados a um átomo de carbono apenas. Beleza? Todos esses carbonos da ponta, das pontas, estão ligados a apenas um único átomo de carbono. Então, temos ali os carbonos 1, 7, 8, 9, 10, 12 e 13. Beleza? Carbonos secundários, eu tenho aqui o carbono 5 e o carbono 6, porque esses dois carbonos estão ligados a outros dois carbonos. Carbonos terciários são aqueles que encontram-se ligados a três átomos de carbonos. como, por exemplo, é o caso do carbono 2, que está ligado a três átomos de carbono, como você pode ver, o carbono 4 e o carbono 11. Beleza? E o carbono quaternário, o único aqui, o único alecrim dourado aqui que a gente tem, é o carbono número 3. Beleza, gente? Então, foi um prazer revê-los aí, foi um prazer conhecer aqueles que eu não conheci ainda. Já passamos até sutilmente aqui da meia hora, então já vamos parar aqui. Nos vemos nas aulas de exercícios. Beleza? Beleza? Então, um grande beijo pra vocês, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima.